Elayne, você salvou a minha vida. E eu agradeço por tudo que eu tenho hoje, pelos teus ensinamentos, é gratuito. Mas ser aloito vai alavancar muito a minha busca pela cura física e pelo equilíbrio também. Quero logo, logo mandar meu testemunho registrado em cartório pra Elayne, falando com ela que eu consegui. E várias chaves foram viradas na minha vida. E essa é uma delas, que é o poder do acreditar, o poder do querer, o perdão. E hoje eu tô aqui realizando, sem ter condições, sem poder financeiramente, mas pela força do acreditar, pela força do querer. Hoje eu tô aqui fazendo uma pequena reforma na minha casa. Obrigada por tudo, por tudo. Muita gratidão. Deus te abençoe. Sempre. Sempre. Obrigada. Ser holoito vai me ajudar a copiar meus sonhos e avançar ainda mais no meu campo dos conhecimentos. Desde que eu conheci a Elayne, passar o dia só falando de coisa boa, de quantas fichas caíram, a técnica Hertz, o bem que tá fazendo pra mim, o holocine, várias coisas que eu não entendia, que eu me revoltava. E agora eu entendo que tudo depende de mim, que você tem que ser para ter. Há exatamente um ano, eu estava andando na contramão da vida. O que que acontecia? Eu pensava em fazer e ter o tempo todo. Ao assistir os vídeos de Elayne no YouTube, os materiais dela, gratuito, que ela faz uma entrega de 100% pelo público, eu aprendi que eu preciso ser, fazer e ter. De lá pra cá, nunca mais eu te deixei, Elayne. Você é minha treinadora. Obrigada. Quando foi em janeiro, eu conheci a Elayne Urives e comecei a aplicar a técnica Hertz. E através dessa técnica, eu fico criando um bom salário, um bom desenvolvimento. E em fevereiro, que foi o mês que eu apliquei a técnica Hertz todos os dias e realmente fui disciplinada, eu tive o melhor salário da minha vida. Eu nunca ganhei tão bem como aquele mês. Então, Elayne, gratidão, muita gratidão. Como você diz, não importa o que existe lá fora, importa o que eu sinto aqui dentro, que existe milhares e eu posso criar todas as melhores oportunidades. Muito obrigada. Eu sou muito grata a tudo o que ela disponibiliza. Eu tenho me tornado uma pessoa mais paciente, mais amorosa, mais grata. Eu aprendi a ter gratidão. Mais gratidão ainda. A sentir de verdade o que é gratidão. Obrigada. Participando do Holocine, eu tive a oportunidade de descobrir a verdade. Uma verdade que eu estou cocriando em minha vida, todo, todo, todo dia. Dentro de dez dias, eu falo pra vocês que é uma conquista que me surpreende. Dentro de dez dias, eu cocriei uma feira de 900 reais e o pagamento do meu aluguel de 1.200 reais. Eu sou muito grata e preciso continuar esse treinamento. Obrigada, Elayne. No dia 26 de março, eu conheci a Elayne em uma live. Foi um presente divino. Eu buscava pra uma luz, pra sair dessa insegurança, curar os meus medos, os meus traumas. Ter a Elayne em nossa casa, mesmo que virtualmente, é uma bênção. É um bem imensurável. O Holocine foi crucial pra transformar a minha vida. Eu já mudei meus pensamentos. Eu sinto que estou mudando as minhas ações, que já não sou mais a mesma. Eu me sinto mais segura. Estou pronta. Estou decidida a mudar e coquear a vida dos meus sonhos. Gratidão, Elayne. Gratidão por tudo. Eu te amo, Elayne. Muito obrigada. Eu conheci a Elayne no ano de 2017, quando eu passei por uma crise essencial e profissional muito difícil, através da busca do autoconhecimento. Eu conheci a Elayne através de todo o conteúdo gratuito que ela disponibiliza. Eu consegui curar muitas crenças. Conheci a Elayne na primeira vez através de um conteúdo onde ela falava sobre os lixos emocionais. É justamente num período onde eu me recuperava de uma depressão, uma síndrome do pânico. E os conteúdos gratuitos dela fizeram toda a diferença no meu processo de cura. E eu sou muito, muito grata a ela por isso, muito mesmo. Eu tenho muita gratidão a você, Elayne, por você ser responsável por muita grandiosidade no meu viver. Muita luz e paz e muito amor na sua alma. Muito obrigada. Gratidão que o universo sempre te dê mais e mais. Então, eu só tenho gratidão pelos conteúdos, né? E gratidão por tudo que você é e tudo que você passa pra gente. Elayne, muito obrigada. Gratidão. Eu te amo. Grata por tudo. Elayne, meu nome é Marina. Eu conheci você através do Holocine. No início desse mês, eu tive o prazer de conhecer suas teorias, suas técnicas. E eu queria dizer que faz total sentido pra mim. Fez total sentido pra mim. Muitas coisas se encaixaram. Eu co-criei o perdão e hoje eu sou uma pessoa livre. Sou grata a Elayne e toda a equipe dela, porque isso não tem preço. Nada paga a liberdade. Serei eternamente grata a você, Elayne. Por trazer o meu sorriso de volta e a alegria de viver. Gratidão. Obrigada, Elayne. Obrigada. Que Deus te abençoe e abençoe a toda a equipe. Um beijo. Eu sou eternamente grata por te conhecer, Elayne. E hoje eu posso dizer que eu consegui reconstruir o meu casamento. Co-criei meu casamento de volta e hoje eu estou em casa com o meu esposo. Gratidão. Parabéns por você ser essa pessoa, trazendo o uso pra todos nós. E obrigado por você existir. Beijo. Assim, eu evoluí demais. Assim, eu olho pra trás e vejo tudo que eu aprendi. Eu sou muito grata a você por todos os ensinamentos. Eu sou muito grata ao Universo por ter me conduzido à sua palestra em Florianópolis. Que a partir dela eu tomei conhecimento do seu curso online. Enfim, é muita emoção. Muita gratidão. Eu amo você. É assim, surreal. Surreal. E eu amo viver. Cada momento eu me surpreendo com as surpresas do Universo. São incríveis. E gratidão por trazer isso pra mim de volta. Eu quero ser grata a Elayne, a toda a equipe de luz. E eu quero, dessa forma, manifestar a minha mensa gratidão que eu tenho por você e em especial a sua equipe. Pela transformação que eu tive desde que eu adquiri os seus cursos, que eu tive o seu conhecimento. Então eu sou muito grata a Elayne, a equipe dela, a Jaque, todo mundo ali que trabalha com ela. De estarem trazendo essa missão ao mundo, trazendo essa técnica e impactando a vida de muitas pessoas por aí. Inclusive a mim. Então, gratidão a vocês. E te desejo, Elayne, cada vez mais sucesso. E eu sou muito grata, Elayne, por você aparecer na minha vida, por você ter transformado a minha vida. Você é uma diva, você é uma mestra de luz, é um ser muito iluminado. E eu sou, assim, ó, eternamente grata por tudo que você faz e sempre fez por nós. Então eu sou muito grata. Muito grata por você. Muito grata por você existir. E muito grata por você amar tanto o que você faz. Porque é nítido o amor que você coloca no seu trabalho. Te amo do fundo do meu coração. Gratidão imensa. Muito obrigado. Sucesso pra ti, Elayne. Sucesso pra toda a tua equipe. E é isso. Eu só tenho que te agradecer por me mostrar todo esse novo mundo. Elayne, eu te amo. Eu te amo demais. Eu amo você, amo a sua equipe de luz. Eu amo a Jaque. Muito obrigada. Obrigada por existir na minha vida. Obrigada por tudo que você tem me proporcionado e pra minha família. Gratidão. Muito obrigada, Elayne Eurídeo. Muito obrigada a sua equipe maravilhosa. Obrigada. 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 Um beijo. Então, esse choro é de alegria? É de gratidão. E eu tô aqui emocionadíssima, feliz, agradecida, dizendo muito, muito, muito obrigada, Elayne. Muito obrigada pelos seus exemplos, muito obrigada pelo seu conhecimento e muito obrigada por você vencer os seus paradigmas, você transformar eles em positivo e ter a grandeza de dividir com a gente da forma que é, do jeito que é. Obrigada, 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 obrigada. Receba todo o meu amor e toda a minha gratidão. Te amo, te amo, te amo. Beijo. Só tenho mesmo a agradecer pelas conquistas que eu tô tendo. É, a palavra de hoje e de sempre é gratidão. Gratidão pelo que eu tenho. Gratidão pelo que está por vir. Gratidão. Elayne, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, 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 obrigada. Muito obrigada, Elayne. Eu não tenho palavras pra agradecer. Todo o aprendizado, todo o amadurecimento, todas as conquistas intelectuais que eu venho tendo, todas as fichas caindo, todos os insights. Isso tudo é maravilhoso. Gratidão, 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 gratidão e um beijo gigante. Quero agradecer de todo o meu coração a Elayne e a toda a sua equipe. E agradecer muito, Elayne. Gratidão. Gratidão. Sou muito grata, muito grata a você, muito grata ao universo. Então, Elayne, nesses dez dias, meu muito obrigado a você e eu sei que no decorrer eu terei muito mais a agradecer. Muito gratificante, me sinto muito mais leve, muito mais feliz. Obrigada, Elayne. Obrigada a todos aqui do grupo. Vocês são uma família mesmo, tá sendo muito especial fazer parte. Tá cancelado, cancelado, cancelado. Está feito, está feito, está feito. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Sinto muito, sinto muito, sinto muito. Me perdoa, me perdoa, me perdoa. Sou grata, sou grata, sou grata. Muito obrigada, Elayne. Que Deus te ilumine sempre. Gratidão a você, gratidão a sua equipe. Gratidão a Jaque. Muita gratidão mesmo. Te amo de coração. Eu me amo. Eu me amo. Eu me aceito. Eu me aceito. Eu me perdoo. Eu me perdoo. Eu sou próspera. Eu sou próspera. Eu sou saudável. Eu sou saudável. Eu sou feliz. Eu sou feliz. Eu sou gratidão. Eu sou gratidão. Eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou. Está feito. Obrigada, Elayne. Muito obrigada, Elayne. Muito obrigada, o grupo. Um abraço a todos. É só alegria, 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 muita alegria Então, muito obrigada, um beijo no coração de todo mundo E eu só tenho a agradecer, agradecer, agradecer E eu só tenho que te agradecer, muito obrigada, muito obrigada Hoje eu sei que eu tenho você, né, que nos orienta e que dá um chão de orelha quando tem que dar, cobrar Mas você é linda, você é maravilhosa, você realmente é de Deus, né, eu peço o seu trabalho muito bem Então, Helene, gratidão e eu lembro sempre da tua paz Não importa o que tá acontecendo, continue ainda e é o que eu tenho feito Um beijo a todos e luz, sucesso pra todos nós Helene, você é 10, beijo Um beijo enorme no seu coração, pra toda a sua equipe Então, um beijo, muito obrigada Eu sou grata a todos, sou grata demais a Helene Viu, Helene? Um beijo grande no seu coração Gosto demais de você Gratidão, Helene, gratidão, equipe Então, eu sou muito grata Devo a você muita gratidão, gratidão, gratidão Sou grata por tudo Então, obrigada, obrigada e obrigada, muito obrigada Gratidão, família, gratidão, Helene Obrigada, Helene, por tudo Obrigada pela tua equipe, obrigada por tudo Um beijo no coração de todos vocês Helene, obrigada, viu? Gratidão Gratidão Deus te dê em dobro Você é maravilhosa, muito obrigada E agradecer Obrigada do fundo do meu coração E um beijo de luz Amo todos vocês Mua Mua, muita gratidão Muito obrigada, muito obrigada Gratidão a todos vocês Recebam todo o meu amor, todo o meu carinho E um beijo, como diz você Um beijo de luz Fiquem com Deus E eu amo, amo, amo muito você Amo tudo o que você tá fazendo Um beijo enorme pra você e pra sua equipe Muita gratidão, muito amor Obrigada, muito obrigada Te amo Obrigada por tudo Sou muito grata por estar aqui Mas que agora é meu sentimento de gratidão De muita paz, muito amor Beijo a todos Obrigada a todos Passando aqui só pra dizer que eu sou Imensamente grata Pela Elaine, por vocês Por cada um vibrar junto E muito obrigada, Elaine Eu te amo, te amo, te amo E que Deus continue te iluminando Deixando muita gratidão Eu sei que você já é muito próspera, Elaine Muito abundante Mas que Deus possa te recompensar De uma forma que você não consiga nem imaginar Muito obrigada a você A toda a sua equipe O meu carinho muito grande por todos vocês Um grande beijo Elaine é Um ser iluminado que está aqui E eu agradeço cada segundo A cada minuto Por eu ter tido a oportunidade De saber quem é Elaine Oribes E hoje eu sou só gratidão Porque eu vejo Um mundo de possibilidades agora E eu não tenho palavra pra expressar a gratidão Que eu estou sentindo Muito obrigada Muito obrigada, Elaine Muito obrigada E gratidão Por tudo Muito obrigada de coração Gratidão 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 Muito obrigada por tudo Muito obrigada Você é um exemplo Gratidão 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 Um beijo no seu coração Eu te amo Fica meu abraço, minha gratidão Gratidão, gratidão, gratidão Eu te amo Te amo, te amo, te amo Beijos de luz Muita luz, Elaine Muitas bênçãos na sua vida Na vida da sua equipe Beijo, te amo Eu sou muito grata Porque esse foi o melhor investimento que eu fiz É um curso que vale muito mais Do que nós pagamos por ele É um curso que muda a vida O que é? O divino criador É comandado Tristeza que sinto Estar sexto e vivo Estar sexto e vivo Estar cancelado 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 Transforma Eu tinha escrito uma carta até pra Elaine Porque eu sabia que eu não ia conseguir falar tudo o que eu tinha que falar Pra agradecer o quanto ela mudou minha vida E eu pude agradecer, eu pude abraçar a Elaine Falar o quanto eu acho importante agradecer por ela fazer o que ela faz Ela ter coragem de fazer o que ela faz Porque a gente sabe o quanto ela é atacada e só que o que ela faz muda a vida da gente Só tenho a agradecer E eu nunca mais vou abandonar ela Porque ela traz um conhecimento muito maravilhoso De como minha vida mudou Depois eu conheci você Nas suas técnicas Obrigada, Elaine Pelo seu imenso carinho E por tudo que você faz E eu sou muito grata Muito grata Beijo, Elaine Urives Eu só tenho a agradecer Não tenho palavras pra agradecer Elaine, muito obrigada por tudo que você faz Obrigada, Jaque Vocês são uma equipe maravilhosa Que eu agradecer a Deus Por você ter entrado na minha vida Porque você mudou completamente a minha vida Eu acordo de manhã e sinto gratidão por estar viva E agradeço a Deus, o Criador Por Ele não ter desistido de mim Pois eu sou o eu sou Uma profunda gratidão dentro de mim Eu sou muito grata por tudo Pelo conhecimento, pela sua equipe Sou muito grata a você, Elaine Eu agradeço demais A vida ter me preparado até agora Pra ter te conhecido E você é uma pessoa iluminada E todo mundo tem que te conhecer Porque você realmente salva vidas Você é mais do que uma reprogramadora mental Você é mais do que uma terapeuta quântica Você é uma pessoa iluminada E seus conhecimentos, eles têm que ser propagados pro mundo inteiro Obrigada, Elaine Obrigada, Universo Obrigada, Vida Um beijo de luz pra você E muita gratidão Gratidão Eu honro a sua história E agradeço pela sua existência Eu te amo Obrigada por tudo que você fez por mim Por que você faz por todos Um beijo enorme E muito, muito, muito obrigada Que Deus continue a iluminar Muito, 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 beijo Né, Elaine, eu tô aqui pra te agradecer Eu sou grata a você Por você cumprir essa missão de vida De transformar a vida, transformar almas Com tanto amor, com tanta sabedoria Com tanta dedicação E eu só tenho a agradecer A Elaine e a equipe dela Muito obrigada pela oportunidade Então, gratidão Gratidão mesmo Por você ter aparecido na minha vida Agradecer a você e a sua equipe Profundamente, de coração Porque Tudo mudou pra mim E eu tenho certeza que daqui pra frente As coisas vão ser cada vez melhores Muito obrigada Te amo Então, eu deixo aqui Minha imensa e profunda gratidão Gratidão por tudo, Elaine Pelo teu conteúdo Olha, não importa o que digam pra ti Tu é uma luz incrível E o teu conteúdo é maravilhoso Eu agradeço Muito Parabenizo Todo o teu trabalho E desejo muita luz Pra você A tua mão nesse trabalho Ela traz uma luz Tão grande Que eu não poderia Deixar de registrar isso aqui Também para o mundo Muito obrigada, Elaine Parabéns pelo seu trabalho Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Mesmo, Elaine E toda a tua equipe Toda a Grégora de Luz Beijo de Luz A todos Obrigada, gratidão Muita gratidão mesmo Pela oportunidade Pelo cuidado que vocês têm com a gente Minha eterna gratidão E a minha eterna gratidão, Elaine A toda a sua equipe Você ser essa pessoa maravilhosa Mas assim É tanta transformação É tanta gratidão Por você Pela sua equipe Que é demais da conta Eu falei Gente, que pessoa de luz Eu falo pra todo mundo A Elaine é uma pessoa de luz E foi através da Elaine Que eu consegui visualizar essa situação Que eu tinha na minha vida Que eu era ignorante Eu não sabia que existia isso E eu indico a Elaine pra todo ser da Terra Eu só quero agradecer Muito obrigada, Elaine Muito obrigada, equipe Muito obrigada por tudo Gratidão sempre Beijos de luz Obrigada Muito obrigada Só tenho gratidão Vocês são lindos Lindos Eu amo vocês E agradeço Sou grata Sou grata Sou grata Sou grata Elaine, agradeço imensamente pela sua vida Gratidão por tudo que você fez na minha vida E te desejo tudo de mais maravilhoso Pra você Pra sua equipe E pra Jack Gratidão por tudo Beijos E pessoal Sigam essa mulher maravilhosa Porque ela é maravilhosa Ela vai salvar muito mais vidas Muito mais pessoas e almas Gratidão, gratidão, gratidão Gratidão eterna Gratidão ao criador de tudo que é Gratidão ao universo Gratidão a você, amada mestra O quanto eu sou grata O quanto eu sou grata Como que você tem amor pelo que você faz Amor pelo próximo amor em ajudar as pessoas Muito obrigada, eu amo muito vocês Obrigada por você existir Pela tua equipe maravilhosa De todo o suporte que eles dão Um trabalho incrível Um trabalho incrível da Elaine Orives Um trabalho de transformação Que pra mim foi essencial Pra virar a chave da minha vida Gratidão Que você seja essa luz no mundo Que você consiga Com que as pessoas Mais pessoas despertem E obrigada, eu amo você Eu sou muito grata Minha querida Elaine Já que toda a equipe Hoje Tudo, todo lugar aqui Do meu espaço físico Da minha casa, do meu consultório Tem Elaine Orives Gratidão eterna E estamos aí junto De poder dizer o quanto O quanto eu sou agradecida Toda a diferença que vocês fizeram na minha vida Gratidão por tudo Que vocês continuem sendo muito iluminados Pra continuarem ajudando tantas e tantas pessoas Amo vocês Eu acredito que parte do mundo já Já te conhece Amo, 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 amo Fazer parte desse mundo Eu fico muito feliz de ter você na minha vida Sabe? Eu estou muito feliz Muito, 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 muito feliz Obrigada Elaine Muito obrigada Eu sou totalmente grata a Elaine Por todo o seu conhecimento Por toda a sua dedicação Por toda a sua experiência Que transforma em suas vidas Hoje eu sou grata Hoje eu sou grata Eu te amo Sinto muito Me perdoe Então obrigado Elaine Por me ensinar Que elas queriam Elas queriam transformar a minha vida E hoje eu estou no processo de transformação E tudo graças a você Muita gratidão Eu queria respostas E encontrei a cura Muito obrigada Estar Estar Junto da Elaine Nesse trabalho Significa a oportunidade De mais uma vez Poder me rever Me reprogramar E acionar Aquilo que verdadeiramente Existe dentro de mim De bom Muita gratidão Que você É uma pessoa muito especial Na minha vida Estou muito feliz De conhecer você Amo você Amo a sua família Amo a sua equipe E Tudo de bom Eu te amo Então gratidão de luz Para você e para a sua equipe E continue assim Entendeu? De coração Eu te amo Fica com Deus Meu grande abraço Um beijo de luz Para o seu coração E que Você consiga Realizar ainda mais sonhos Assim como o meu Então Esse vídeo É o meu agradecimento A você Elaine E toda a equipe Beijo, beijo, beijo Eu sou muito grato A você A sua equipe A tudo Eu sou muito grata Eu te amo muito Elaine Beijo Te amo, te amo, te amo Então Elaine Você está salvando a minha vida Você mudou totalmente A minha vida Você mudou totalmente a minha vida E eu sou muito grata a você E vai mudar muito mais Muito obrigada Elaine Muito obrigada mesmo Gratidão Gratidão a sua equipe Que é maravilhosa Gratidão por tanto conteúdo maravilhoso Você merece tudo de bom do universo Tudo de melhor do universo Beijos Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Sinto muito Sinto muito Sinto muito Sinto muito Por favor me perdoa Me perdoa Me perdoa Me perdoa Obrigada 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 E obrigada Fonte criadora, criador de tudo que é Vem por mim, sentimento de raiva Que sempre está cancelado Cancelado Transforma, transmuta Em amor, em alegria, em paz Está feito, está feito, está feito Está feito Integra, absorve Eu sinto muito, me perdoa Eu te amo, sou letra Está feito, está feito Está feito Integra Agora sim Eu te amo Na cabeça, lá em cima Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo Fala eu te amo Eu te amo E agora aqui no teste Sinto muito O eu sou Eu sou o amor Eu sou a alegria Eu sou a saúde Eu sou o amor Próspera É, muito próspera Muito próspera Eu sou o amor Eu sou o amor Eu sou o amor Gratidão, gratidão, gratidão Namastê Fala Fala Oi Alônia Urives Oi Alônia Urives Tu quer conhecer Alônia Urives? Yes I think Tu quer conhecer Alônia Urives? Eu gostei de conhecer Alônia Urives Plasmando o teu corpo Plasmando o teu corpo Você pode repetir Integra 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 No topo da cabeça Eu te amo 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 Apelial No topo da cabeça Eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Aptileal, sinto muito, sinto muito, sinto muito, sinto muito. O cantinho da sobrancelha e redoa, e redoa, e redoa, e redoa. Presença divina e pai, filho espírita, eu sou. Eu sou grato, eu sou grato pela escola que eu tenho, pela casa que eu tenho, pelos lápis, pela internet, pela tecnologia, pelos meus brinquedos e por tudo que é de bom. Está feito, está feito, está feito, está feito. Uma pessoa que eu sou completamente grata pela missão de vida e toda a sua equipe do Hertz, da Hertz Academy. Então, por todas as coisas que eu estudei, de todas as coisas que eu já li, nada se compara ao estudo com a Elayne. Eu sou ativar. Eu sou ativar. Poderoso decreto de luz. Poderoso decreto de luz. Eu sou? Eu sou ativar. Pulsar. Pulsar, 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 pulsar. Muito a você por tudo que você fez por mim. Por tudo que você fez por milhões de pessoas. Pode criadora, criador de tudo o que é. Divino criador. Se é entimento de destino que sinto, está cancelado. Cancelado, cancelado. Acabou. Gratidão, Elayne. Gratidão, universo. Fonte criadora, criador de tudo o que é. Divino criador, limpa em mim sentimento de raiva, tristeza, ódio. E tudo o que eu senti de raiva, tristeza e ódio. Cancelado, cancelado, cancelado. Gratidão por tudo, continue fazendo esse trabalho maravilhoso. Então, coisas incríveis aconteceram na minha vida, somente com o conteúdo gratuito da Elayne. E coisas mais incríveis estão por vir. Obrigada. A Mestre Elayne, que amor, te amo, sou grata, obrigada. Sou muito grata a Elayne, sou muito grata a equipe que trabalha com ela, pelo apoio, pela atenção, pelo carinho que eles nos oferecem. Eu me sinto uma pessoa muito abençoada e muito grata por ter conhecido a Elayne e ela ter me ajudado a criar toda essa mudança aí na minha vida. Hoje eu me sinto muito feliz por ter conhecido você, pelos seus conhecimentos que pra mim são como um quebra-cabeça em constante evolução dentro de mim. Muita gratidão por você existir em nossas vidas. Eu estou em êxtase de gratidão a Deus, a você, Elayne. Muito obrigada por esse insight de que quando eu mudo, o mundo muda. Gratidão, linda. E hoje eu posso te dizer que eu estou muito bem, muito bem. E somente usando os conteúdos gratuitos. Mulher, tu é incrível. Eu só tenho a agradecer e a dizer, Elayne, muito obrigada por tudo que você faz, por todo o conhecimento que você disponibiliza. Muito obrigada por tua existência. Gratidão. A gente é eternamente grato a você, Elayne. Gratidão a você e toda a sua equipe por tudo. Graças a Deus por você e por tudo que você faz. Um beijo no coração. Te amo. Bom criador. Criador de tudo que é. Criador de tudo que é. Limpe em mim. Limpe em mim. As memórias. As memórias. Que não são boas. Não são boas. Está cancelado. Está cancelado. 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 Apagado. Apagado. Isso é pra você, Elayne. Agradeço de coração. Olha quanto dinheiro eu já juntei. Olha que legal. Eu vou ficar milionário que nem você. E também eu fiz esse cartão bem legal. Pra você ficar mais rica. Olha. Eu recebo. Eu aceito. Eu agradeço. Eu recebo. Eu aceito. Eu agradeço. E eu estou muito feliz. Sinto muita gratidão por ter entrado pro Oloco Criação. E indico a todos. É muito gratificante. E você mudou a minha vida de uma forma que nenhum áudio, nenhum vídeo, nenhuma mensagem que eu passe pra você vai realmente dar a dimensão do quanto você mudou a minha vida. Fonte criadora. Fonte criadora. Criador de tudo o que é. Criador de todo dia. Sentimentos. Sentimentos. De dor na minha barriguinha. De dor na minha barriguinha. Dor na minha garganta. Dor na minha garganta. Nariz trancado. Nariz trancado. Está cancelado. Está cancelado. 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 Acabou. Acabou. Meu livro DNA Milionário acabou de chegar. Estou muito mega feliz. Estou muito mega feliz. É só gratidão. Vou estudar com muito afinco. Muito, 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 muito. Pode acreditar. Estou demais feliz. Obrigada. Obrigada. Estou aqui hoje com o coração muito aberto para dizer que a Helena me ajudou muito a sair do fundo do poço. A sair da vitimização e me tornar responsável, co-criadora da minha realidade. Muita gratidão. Helena, muito obrigada por tudo. Beijos de hoje. Só tenho a agradecer a todos, a sua equipe, a você principalmente, que me deu muitas alegrias. Minha vida mudou da água para o vinho, porque eu agora, eu enxergo a vida. Hoje eu sou uma holococriadora de sonhos e metas. Estou muito grata pela Helena e toda a equipe. Estou aprendendo tanta coisa e é uma gratidão enorme. Vida, Elaine, Euriz, maravilhosa, que mulher incrível. Eu agradeço, Elaine, assim, por tudo, tudo, tudo que você tem feito de transformação em mim. Não falo nem na minha vida, eu falo em mim. Elaine, querida, que alegria fazer parte desse grupo incrível. Que alegria, assim, poder assistir as tuas aulas. Sempre são muitas fichas que caem. É sempre muito aprendizado, assim. Eu sou honrada em poder fazer parte desse grupo, honrada em ser tua aluna. Elaine, estou muito, muito afim de te pular, de te abraçar muito, sentir teu cheiro, vibrar junto contigo, pular para celebrar, comemorar tudo isso que a gente está sentindo, tudo isso que a gente está conquistando juntas. Muito obrigado, sucesso a todos. Eu não tenho palavras hoje para agradecer a vida da Elaine, a Elaine e toda essa equipe maravilhosa, por tudo que eles têm feito, pelos seres de luz que eles têm sido na vida, não só na minha vida, como na vida de várias outras pessoas. Gratidão, gratidão, mil gratidões, Elaine. E eu estou aqui para agradecer todo esse movimento, esse treinamento maravilhoso que a Elaine está proporcionando para nós, que ela está se doando e eu recebo com muita gratidão. Elaine, gratidão por todas as horas que você está fazendo essa semana, pelo treinamento que ainda vai ter. Estou gostando muito. Muitas fichas caíram. Realmente, com tudo o que você falou. Obrigada, Elaine, por tudo, tudo o que eu já aprendi contigo e por todas as mudanças da minha vida. E eu estou muito feliz com tudo o que eu tenho recebido. Gratidão pela sua existência, por tudo o que você tem tocado dentro de nós e aberto as portas para uma nova consciência. Agradeço a Deus todos os dias por ter te conhecido. Agradecer a Elaine por estar despertando a gente há um tempo de despertamento e eu estou muito feliz de estar despertando, de estar evoluindo e estar aprendendo todas as coisas ricas que eu vou levar para a vida e aplicar em todos os momentos. Estou muito feliz por cada aula que eu tenho assistido, desde segunda-feira, por cada crescimento, por essa participação incrível que tem me feito crescer. Quero agradecer, agradecer a ela, expressar mesmo a minha gratidão por tudo que ela tem falado e tem me impactado e mudado dentro de mim nesses meses que eu estou acompanhando ela. Estou muito grata, muito feliz, com muito amor e muita gratidão aqui no meu coração. Feliz por fazer parte. Eu sou o novo humano. Eu sou o eu sou. Passando aqui para agradecer a Deus. Agradecer a Elaine pelo tempo dela que ela está nos doando. Elaine, passando aqui para agradecer por ter lhe conhecido. Caiu muitas fichas, Elaine. Muitas fichas mesmo que eu tenho que parar com a procrastinação, parar de ficar como vítima e seguir em frente. Essas lives têm sido muito esclarecedoras, têm me feito refletir bastante. Gratidão, muito obrigada. Eu amo a Elaine Oribes. Eu amo a Elaine. Elaine, você representa algo muito especial e fundamental na minha vida. E agora, mais que nunca, eu estou muito emocionada de poder fazer parte de algo que a gente vai estar juntas. Olá, Elaine e equipe. Estou passando aqui para dizer que sou muito grata por tudo que vocês entregam, por todo o aprendizado que eu tenho, por tanto conhecimento que vocês compartilham. Gratidão, Elaine. Gratidão por nos ensinar tanto, nos ensinar qual é o jeito certo de trabalhar, de compartilhar, de doar. Qual é a maneira certa da gente dar e receber. E muito obrigada, muito obrigada mesmo. Tá bom? Beijo a todos. Eu posso agradecer a essa linda mulher que realmente me ajudou a mudar de vida, de prospectiva. Meu Deus, de coração, de tudo, né? De prosperidade, de abundância, de saúde. Por isso que hoje, Elaine, eu desejo para você tudo de bom na vida. Elaine, só gratidão. Só gratidão. Assim, ó. Eu estou me sentindo incrível. E eu venho aqui para te agradecer pelo seu trabalho, por estar sendo uma pessoa de águas na minha vida. Um grande beijo para todos e gratidão imensa, Elaine, por esse desafio, por dedicar o seu tempo para ajudar as pessoas. Felicidades imensa a todos que ouvirem esse vídeo e a você e a sua equipe, Elaine. Gratidão por tudo. Sucesso e gratidão à Elaine, que é tão iluminada por trazer tanto conhecimento, tanta coisa boa para a vida da gente, com tantos conteúdos grátis. Mas, assim, só tenho a agradecer. Gratidão, gratidão, gratidão. A gratidão, Elaine, por esse momento incrível que a gente está vivendo, de você estar dividindo seus conhecimentos com a gente. Gratidão. 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 Gratidão.